Olha pessoal, muitas mulheres deixam de cuidar da beleza como gostariam por pura falta de tempo. Mas e que tal se um salão de beleza estacionasse em frente a sua casa ou então ao seu trabalho? Aí fica mais fácil, né? Pois essa é a proposta de um salão móvel, um centro de beleza dentro de uma van. Olha só. Sabe aquele ditado que diz que quando o Malmé não vai até a montanha, a montanha vai até Malmé? É mais ou menos esse o lema desse salão de beleza móvel. E aqui dentro tem tudo, depilação, unha, cabelo, maquiagem. É realmente um centro de beleza dentro de uma van. A van é toda plotada. A estrutura interna é completa. Tem TV, ar-condicionado, rádio, iluminação de LED, tudo para o bem-estar das clientes. Claudete é a proprietária e ao mesmo tempo cabeleireira, depiladora, maquiadora e manicure. Jéssica é funcionária, é secretária e manicure. Juntas elas carregam beleza para casa e trabalho das clientes. E é legal, gente, conforme a gente já citou aqui, tem de tudo. Olha só, essa maca aqui atrás é a depilação, né? E aqui, 1,80m, ou seja, normalmente as clientes conseguem até deitar. Sim, elas deitam, ficam confortáveis. Inclusive, até brincam comigo, às vezes, que poderiam dormir um soninho enquanto eu estivesse atendendo outra cliente. E além da depilação, você faz unha, cabelo, penteados, atende até, digamos, para casamento, para eventos especiais? Sim, atendo para casamento. Inclusive, o nosso serviço é unisex, atendemos a família inteira. Em média, Claudete atende de 12 a 15 clientes por dia. A agenda é lotada, das 6 da manhã às 10 da noite. E nada de feriados. É nos dias que as clientes estão sem trabalhar que o faturamento aumenta. Esses dias eu pego as minhas clientes todas em casa. Daí é o dia que o faturamento aumenta. E eu não me importo trabalhar feriado. Inclusive, trabalhei até os domingos, mas felizmente tem família, né? Tem que deixar um dia disponível. O que a família relata dessa experiência há tanto tempo aqui com o salão dentro da van? Ai, agora eles acham ótimo. Quando eu falei em colocar, que eu comprei o carro e eles que estavam colocando, eles acharam que era uma loucura. Eu investi tanto dinheiro, não sabendo se nem ia dar certo. Mas, graças a Deus, deu certo, muito certo. Jéssica tem apenas 16 anos. A vida profissional está começando de uma forma diferenciada. Ah, para mim é legal, né? Como eu sou adolescente, se aventurar em coisas novas é bom. Não é fora do comum, né? Eu gosto. Claudete, interessante a gente deixar claro aqui que apesar do ambiente aqui ser pequeno, é tudo dentro das normas da vigilância sanitária. Ou seja, está tudo legalizado. Sim, tudo. Graças a Deus. Com o Alvará, tudo certinho. Agora, pessoal, o negócio é o seguinte. A Claudete, a gente está fazendo aqui essa entrevista, mas conforme a gente já citou, a agenda dela é lotada. Tem cliente já esperando, não tem? Sim, tem a cliente das 4 horas que a gente está atrasada. Opa, vamos lá então. Eu vou acompanhar essa cliente, vou acompanhar então esse trabalho. Não posso acompanhar o dia inteiro, mas essa sua estrutura aqui indo até o trabalho da cliente, porque você atende não só em casa, como também no trabalho dela. Sim. Vamos lá então? Bora lá com a gente. E lá vamos nós. Tem cliente esperando para fazer escova e unha. Bom, chegamos aqui no local, no destino. Agora, chegamos aqui para pegar a cliente. A cliente está no trabalho dela, Claudete? Isso, ela está no trabalho. Agora é a saída do trabalho dela. Trabalha aqui num restaurante e, claro, vai aproveitar o momento dessa saída do trabalho para fazer as suas madeixas, se embelezar e também fazer as unhas, né? Isso mesmo. Agora, como é que funciona a estrutura de tomada? Enfim, isso tudo tem dentro aqui da Vantabé? Tem dentro, quando a gente liga um aquecedor ou ar-condicionado, que ela puxa mais energia, daí liga um cabo elétrico, onde a gente vai atender, que entra 12 volts para a bateria. Nossa, uma estrutura completa. Completa. Certo, vamos lá buscar então a sua cliente? Vamos buscar a minha cliente. A cliente já está aqui à espera, viu? Está certo, é mara, mara que trabalha aqui nesse restaurante. Há quanto tempo você já é cliente da Claudete? Há dois anos, dois anos, dois anos e meio, mais ou menos esse tempinho aí. E quando ela montou essa estrutura aí de salão móvel, o que você achou? Ah, eu achei uma ideia maravilhosa, né? Praticidade, para você poder fazer a hora que você quiser um cabelo, uma unha, rapidinho, é só chamar a Claudete que ela vem. É rapidinho. É mais facilidade. Mais facilidade, bem mais facilidade. É neste salão móvel que Maristela cuida semanalmente da beleza. Luzes, depilação, hidratação, escova, tudo de uma forma muito mais prática, sem precisar pegar trânsito. Trabalho finalizado. Hora do salão móvel ir rumo a mais uma cliente. Hora do salão móvel ir rumo a mais uma cliente, não tem c população móvel ir rumo a mais uma tarefa molde? E aí